Fala galera, beleza? Me chamo Edson, seja todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial, galera. Tô aqui novamente na pedeira, né? A semana passada aqui na minha região, que choveu bastante, galera. Choveu com força. Aí eu fiz só aquela parte dali, só aquela parte que tava lá em cima e outra parte que tava aqui, né? O resto, foi só chuva. Aí essa mesma pedra que eu fiz, o carro puxou, né? E agora eu vou dar um corte naquela parte dali, de cima. Fui furar um foguinho, mas ela tá alta assim, né? No vídeo não dá pra ver, mas ela tá bastante alta, né? Mas eu vou tentar dar um corte nela pra ver, né? Vai servir pra virar, então pra dar um elefante nela vai servir, mas eu vou tentar, né? Tentar dar um corte pra ver. Mas antes quero agradecer pelos 17 mil inscritos, né? Graças a Deus, completou os 17 mil inscritos. Graças a Deus. Primeiramente, eu e segundo a vocês, né? Que compartilham o meu vídeo, né? Deixa aquele like fortalecer. E é isso aí. Quero mandar um salve que me pediram, né? Eu não sou bem bom nos salves, mas vamos ver, né? Começa aí, né? Quero mandar um... Quero mandar um salve para... José Lino, de Irausuba, Ceará. Valeu, meu amigo. E um salve para Sandro Rodrigues, em Paramirim, Bahia. Valeu, meu amigo. E um salve para Matheus Bibiano, em Idaiatuba, São Paulo. Valeu, meu amigo Bibiano. E um salve para Jadson, da cidade de São Pedro, São Paulo. Da cidade de São Pedro, São Paulo. Valeu, meus amigos. Forte abraço. E as pedras oficiais, eu fico todos com Deus. Que Deus venha abençoar a nossa semana, né? Está iniciando a semana agora, né? E é isso aí, pessoal. Vamos matar a pra ganhar o nosso pão, né? Deus dê uma saúde a gente. Força a gente. O resto nós corra atrás. Vou ali agora. Tentar dar aquele corte, né? Um corte meio grande aqui, ó. Lá em cima é só casca, né? Aí eu vou tentar tirar um pouco da casca. Para dar o corte, né? E vou furar um vidro aqui para ajudar também. Então, meus pichotos estão um pouco fracos também. Mas eu vou tentar assim mesmo. Olha aí. Passaram aqui muito a chuva, galera. Muito trovão aqui, muito relâmpago. Eu peguei a moto e parti para casa. Vou ficar aqui no meio do raio cruzado. Eu sou besta. É isso aí, galera. Valeu. E aí, galera. Hoje eu gosto de... Já limpar as últimas duas caixas para puxar o corte, né? Essa imagem é muito boa. Só tentar esquentar. Não tem onde colocar mais perto, vai ficar mais perto. E aí, galera. 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 Boa, boa Boa, boa Boa Porta por tudo na medida. Vou mostrar vocês aqui de pertinho aqui, ó. Ele lá. Tá embaixo, né? Agora não sei se eu levanto ela aqui, ó. Tô um corte levantando aqui. Acho que eu vou dar um corte levantando aqui. Aqui assim, ó. Segundo. Acho que eu vou dar um segundo mesmo. Valeu? Se ela vira? Eu não dou nada mais. Vou dar um segundo logo. É, eu acho que agora puxou o corte aqui. Vai ver se vai cortar, né? Vai ver se vai cortar. Não é um corte bom de furar, nem um corte bom de puxar, né? Vamos olhar. Vamos, olha aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Más bravo. Más bravo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na vez do momento차co. e aí vai fazer mais um trincante aqui ó três pichotas aqui ó aí tira essa parte aqui para fora né E aí aqui tem as pedras aqui e tem essas aqui ó e tem aquela ali que faltou contar né vou virar a câmera aqui para encerrar o vídeo para vocês valeu é isso aí pessoal aqui foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva deixe seu like compartilhe com os amigos e não esqueça de tocar no sininho de notificações né para receber os próximos vídeos valeu aquele forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser galera valeu olha só tá quente quente de verdade olha aí a pedeira valeu E aí E aí